Música 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 Chegou, sorri, vincente e deixou Depois fui eu, me solou, me solou Uma certeza de que o amor tem dessas fases mais É bom para fazer as fases mais Depois fui eu, quem dele precisou E ele então, me sofreu E o nosso amor mostrou que veio Pra ficar mais uma vez na vida Como é mesmo amar em paz E o nosso amor mostrou Música 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 Música